E aí, gente, tudo bom? Hoje eu tô gravando aqui o Marretão. Já chama a menina aqui, eu já sou o Marretão, né? Ai, gente, eu não consigo pegar essa menina. Gente, ela tá muito, muito estranha. Tá bugado pra mim o jogo, tá? Pra avisar pra vocês só, mas... Peguei? Peguei ela, gente. Vamos prendê-la aqui. Nossa, difícil, viu? Tinha a cápsula aqui. Gente, tá difícil. Achei uma cápsula, tá do outro lado. Parabéns, né? Tinha a cápsula bem aqui. Gente, tem que ir rápido. Meu Deus, a menina se soltou. A menina se soltou. Liela, Liela, Liela. Gente, ela se soltou. Vamos colocar ela em alguma cápsula aqui de uma cápsula. Vamos lá, colocar ela aqui. Vamos lá, quem foi capturado foi a Laurinha. Vamos ver se alguém vai salvar ela. Vamos esconder aqui, gente. Ficar aqui de encampo, enquanto ela tá na metade da vida, eu volto com vocês. Gente, peguei mais uma. Aqui, ó. Eu não sei, mas... Peguei mais uma. Né? Peguei mais uma, então. Gente, tá muito engraçado essa parte daqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, eu esqueci a menina. Não, fechou! Fechou. Vem. Não! Eu vou salvar a menina. Vou ir lá do outro lado. Vou ir lá. Vou ficar lá com a menina. Vou ficar lá com a menina. Vou ficar lá com a menina. Gente, ela se soltou. Então... A Laurinha já tá morrendo, né? Então não adianta mais salvar ela. Tchau! Ela morreu, gente. Sua ótima marreta, né? Eu sei. Ai, gente, tá muito difícil. Ai, ela tá tentando pular. Pera. Ai, gente, tá muito difícil. Gente, eu não tô conseguindo bater. Isso é impossível. Gente, tá muito chato. Essa bebida está escapando toda hora. Gente, já deu três minutos. Eu tô aqui junto com essa bebida. Não, dois minutos, né? Porque um minuto assim já foi gasto por causa daquela outra, né? Mas fazer o quê? Bater nos armários também, gente. Às vezes os sobreviventes estão nos armários, sabe? E fazer o quê? Gente, eu tô com medo. Eu não sei onde tá essa garota, né? Ó, hackearam aqui já. Hackearam um PC? Só hackearam um PC. Gente, eu quase... Eu nem comecei direito, tá, gente? Por causa aqui... Eu ia começar a gravar e eu apareci dentro desse jogo. Aí, maritão, né? Nossa. Só tem uma menina agora. Uma menos pra mim. Gente, onde tá essa menina? Gente, onde tá essa menina? Meu Deus, onde tá essa menina? Gente, quando eu acho que eu descobri onde ela tá, eu volto. Gente, eu consegui pegar a menina. Então eu vou colocar ela numa cápsula que tem aqui já. Então, gente, eu ganhei! Então foi aí. Então a gente vai pra próxima partida. A gente comprou a luzinha nova, essa daqui, ó. Roxinha. E eu tô fotografeada. Não fotografeada, especialmente, né? Eu tentei ficar assustadora sem Robux. Mas isso é super Robux, né? Então... Vamos pra partida. Começou, pessoal. A partida começou. Não tem contato nessa sala. Tem nessa? Tem nessa? Então bora hackear aqui. Né? Eu vou hackear desse lado porque eu tenho medo, gente. Da fera chegar, assim, né? Mas tá bom. Então se tiver na metade, eu volto. Gente, eu errei o hacker. Socorro! Tô com medo! É porque, gente, não apareceu, assim, o negócio. Tava aqui, só tinha aparecido o E, né? Eu não tava vendo. A Tia o E com coisinha branca. Aí não tava aparecendo. Por isso que eu errei aqui o hacker. Mas tá bom. Ih, chama a gente pra aqui. Gente, eu acabei de dar o ninho da marrita. Gente, socorro. Eu fiquei quieta, né? Nós vamos lá hackear logo, aqui, rapidinho. Já tô terminando o hacker, né? Nossa, gente, eu quase fui pegar. Quase! Não é quase. Eu digo quase. Por quê? Porque sim, né? O Brida errou. Que malvado. Quando a gente tiver terminado o deval. Gente, terminamos o hacker. E agora eu vou lá pra esse outro hacker. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Então eu vou pra ele. Não sei, né? Se ele já não tiver acabado o hacker. Ok, né? Mas tá bom. Vamos ver se no meio tem computador, gente. Porque às vezes tem. Se não tiver, não sei, né? Mas vamos ver aqui. Se tiver, tem um aqui, né? Mas tá bom, pelo menos tem. Gente, agora que eu percebi, sou o deval mais alto daqui. Eu tô 22 e o resto é tudo 1 e 2. Meu pai de sol. Jesus. Gente, a Fera foi a menina que eu capturei. Acho que ela teve um dança contra mim. Porque ela quase, quase mesmo me pegou, né? Quando ela tiver, eu faço aquela na metade oval. Estou quase terminando, mas eu errei. Tô com medo aqui, né? Que bom que o menino chegou pra me ajudar aqui, né? Nos biribilar aqui, né? As doidas. As coisas doidas aqui, né? Vamos hackear aqui. Então a gente já vai terminar. E eu vou, quando eu encontrei outro computador, eu vou. Encontrei outro computador, gente. Mas é o último. Então vamos hackear aqui. Quando eu terminar, eu volto. Gente, estou terminando aqui, ó. Últimas emoções. Essa menina chegou. Espero que ela não erre, mas... É que a gente já... Acho que ela erra, né? Mas... Gente, estou com medo. Estou com medo dela errar, mas... Tomara que não... Não! Quer ver que ela erra? Viu, gente? Falei! Então vamos escapar, né? Gente, meu tá bugado, hein? A barretão tá aqui. Vamos escapar, né? Vamos escapar essa coisa, né? Por aqui, espero que você tenha gostado e... Bye, bye!